No alto da glória, o Pereira sorri, agradece, beija, aliança, comemora com seu torcedor. Na bola cruzada para a área, aconteceu a primeira falha defensiva. O Pereira que está de volta, é zagueiro, o artilheiro, não perdeu a chance da bola desviada. E ele pegou com categoria de virada, meteu no canto esquerdo, alto, faz um belo gol para o Curitiba. Sai na frente, Pereira, e a bola difícil, hein? Ele pega a bola bem de virada de novo para você. A zaga sai errada, o Marcel tocou esquisito e o Pereira pegou, pegou de lado nessa bola, caindo à esquerda. O goleiro não chega, Márcio Pereira, o zagueiro, o artilheiro, está... De Neymar, para o Santos! Depois de uma brilhante jogada do Aroca pela direita. E a bola foi cair no pé de quem? Do capitão do Santos, do craque Neymar, que está aí comemorando, tirando onda, o Santos... Entregou de novo com o Matheus, que falhou. André na área, para o Neymar, recebeu, tocou... Gol do Santos! O segundo de Neymar, que comemora o décimo primeiro gol dele no campeonato, depois da falha do Matheus. Olha só, a bola ficou tranquila para o Everton, o Matheus esperava a bola na área, o zagueiro do Cruzeiro. Passou por debaixo da chuteira do Matheus, a bola enfiada pelo André e o Neymar, implacável! Olha a jogada que faz o Mirales, passou pelo William Magrão, entrou na área, Neymar está do outro lado, olha o gol, olha o gol! Gol! Uma, duas, três vezes, Neymar! Para a alegria do pai, Neymar, Neymar Júnior, faz o quarto gol do Santos no jogo. Depois também de uma brilhante jogada do Mirales. E olha a torcida do Cruzeiro, gritando o nome do Neymar. Olha a jogada do Mirales. No fundo, a torcida do Cruzeiro. O alto da glória. O Pereira sorri, agradece, beija, aliança, comemora com o seu torcedor. Na bola cruzada para a área, aconteceu a primeira falha defensiva. O Pereira que está de volta, é zagueiro, o artilheiro, não perdeu a chance da bola desviada. E ele pegou com categoria de virada, meteu no canto esquerdo, alto, faz um belo gol para o Curitiba. Sai na frente, Pereira, e a bola difícil, hein? Ele pega a bola bem de virada de novo para você. A zaga sai errada, o Marcel tocou esquisito e o Pereira pegou. Pegou de lado nessa bola, caindo à esquerda, o goleiro não chega, Márcio Pereira. O zagueiro, o artilheiro, está... Gol de Neymar para o Santos. Depois de uma brilhante jogada do Arouca pela direita. E a bola foi cair no pé de quem? Do capitão do Santos, do craque Neymar, que está aí comemorando, tirando onda, o Santos Fá. Entregou de novo com o Matheus, que falhou. André na área para o Neymar, recebeu, tocou. Gol! E a bola foi cair no pé de quem? Gol! 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 Gol!